Sejam bem-vindos ao canal Smite Brasil, eu sou o Sirius e hoje eu serei o seu anfitrião. A galera tá me pedindo pra fazer um vídeo sobre o que vem no baú da nova aventura, quais são as premiações. Mas antes disso, nós temos que entender que temos aqui o bundle, né, que você pode comprar este bundle, que ele vai te dar alguns pontinhos ali, joias místicas, vai te dar skin, vai te dar emote, vai te dar um monte de coisa e tudo mais. E aqui, neste, nessa aventura, você vai jogando, vai acumulando pontos e vai abrindo o baú celestial. O que pode vir, né, neste baúzinho que a gente ganha aqui? Eu vou usar gemas porque, obviamente, eu não estou jogando aqui, não tá achando partida, o PTS nunca acha partida. E a gente pode ganhar moldura, a gente pode ganhar um monte de coisa, olha, eu ganhei ícone do Ares, aí eu venho aqui e abro novamente, obviamente, você vai fazer isso daqui, ganhando as partidas, jogando as partidinhas lá. Não vai comprar gema pra ganhar isso daqui não, posso ganhar skin dos senos. São coisas que a gente pode ver aqui, ó, tem conteúdos, tem pedestal, tem baú, tem ponto de profecia, tem muita coisa. Eu já ganhei aqui a moldura, né, temos ícones, temos coisas aqui que a gente pode ganhar, que são bem legais, mas isso vai depender muito da sua sorte, você vai ter que jogar bastante pra ganhar, vem amplificador, vem muitas coisas, vem ícones, vem tudo, mas nas coisas que todo mundo quer. Aí você vai ter que se matar pra ganhar isso daqui. Nem é um conteúdo tão interessante assim, porque, enfim, é um baú que você vai ganhar, tá? E nesse baú pode vir de tudo, inclusive coisas da hora aí, quando pedestal e molduras. Agora, tem uma coisa bem interessante que tá aqui no PTS e eu quero mostrar pra vocês, tá bom? Então, não se emocionem, não se emocionem, porque se vocês se emocionarem, eu nunca mais vou gravar vídeo aqui, tá? Então dá o like aí, não se emociona não, tô brincando. Galera, aqui na hora que a gente vai criar uma partida, a gente já tem o spoiler da nova arena, tá? Desafie outros jogadores em partidas personalizadas. E olha essa nova arena como que tá. Já temos spoilers da nova arena, que deve ser anunciada no próximo patch note, que vai acontecer durante o Mundial, na próxima semana, deixa eu ver aqui, hoje é dia 3? Não, na outra semana ainda, tá? Lá pro dia 16, por aí, deve ser anunciada a nova arena. Então fica de olho aí no canal, me segue nas redes sociais, porque qualquer spoiler eu tô mandando pra vocês. Me segue na minha fanpage, o link tá na descrição, vai lá, tá rodando live stream também, tem sorteio. Um abraço, valeu, fui, fica aí com esse spoiler da arena.